STB DUCS É NOS Isso é a vida Isso é a vida A vida, mãe Isso é a vida Isso é a vida Pois é Uma niga A vida Vou vivendo ao som da batida aproveitar com os meus niggas cansado de rotina Life na ruína então eu navego quando posso pego Não sou puro e não nego Vou por tu sai eu levanto